Eu nasci e me criei no mato mesmo, certo? E pra gente andar, principalmente na serra, no mato fechado, você precisa conhecer alguns perigos que existem na mata. Você não pode simplesmente porque é gostoso de andar e se tacar no mato sem alguns conhecimentos devidos, não. Que é muito perigoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vocês observam, vocês observam que as folhas do bambu, deixa eu mostrar aqui, olha, essa aqui é a folha do bambu, certo? E ali no tronco da torceira, é mais ainda, formam uma espécie de bucho de folha. Nessas buchas moram geralmente lacraia, escorpiões, cobras, tá certo? É muito fácil encontrar uma cobra aqui. Muito fácil, meu. Se eu pegasse aqui algum pedacinho de pau aqui e saísse mexendo por aqui, era garantido, era ser que a gente encontra lacraia, escorpiões ou mesmo cobra. As cobras, olha isso, vocês estão vendo? As cobras, elas procuram esses lugares assim, fechados e mais quentinhos, principalmente nas cestas churrosas, pra elas se esconderem, certo? Deixa eu mostrar mais ainda aqui pra vocês, olha. Olha, isso aqui, tá vendo aqui, olha, isso aqui é uma casca, uma espécie de casca que sai, olha, que sai do bambu. Agora, por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que conhecer algumas coisas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Olha, essa casca aqui, ela solta uma espécie de, olha, tá vendo aqui, olha, isso aqui é uma roçara mais horrível do mundo. É bem comparado com aquele espelho que as caranguejeiras soltam, certo? Vou só tristar aqui e mostrar pra vocês, olha. Olha aí, gente, olha, olha. Não tá dando pra ver direito, certo? Mas é isso aqui, olha, esse espelhinho preto é uma roçara mais horrível do mundo, certo? Olha só que plantinha bonita essa, olha. Não sei nem que planta ela. Acho que é planta de um mato mesmo, né? Mas deixa eu mostrar mais pra vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui, outro perigo da natureza aqui. É essa camaradinha aqui, ó. Olha isso. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é a hostiga. Hostiga brava mesmo, certo? Ah, meu amigo, se você se encostar numa dessa daqui, olha isso aqui, ó. Olha aí. Olha isso. Vocês estão vendo aí, pessoal? Olha essa outra aqui, ó. Olha isso. Olha o caule dela aí, o caule, ó. Olha. Hostiga. Aí triscou, triscou na sua pele aí, queima na hora. Inclusive aqui é onde eu tava sentado. Onde eu tava sentado. Tem essa outra espécie aqui, ó. Certo? Aqui também é hostiga. É uma espécie aqui. Já é outra espécie, mas também ela queima. Olha. Eu tava agora pouco sentado aí e vacilei, cortei o braço sem querer e ela tá coçando aqui no meu braço. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha isso, ó. Eita, aí, ó. Triscou queimou-se. São muitas, ó. Ó. Certo? Me acompanhe no percurso que tem mais surpresa pra vocês aí. Gente, continuando aqui ainda com mais coisas interessantes pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Eu falei que a serra, ela tem muitos lugares na mata mesmo aqui. É perigoso, certo? Esconderijo de animais, né? Aqui na serra, um animal muito comum que se vê, principalmente na parte da noite, é o guaxinim, certo? O guaxinim, ele é um animal que ataca. Mas é muito difícil a gente ver durante o dia. Geralmente se vê durante a noite. O guaxinim, ele é uma espécie de animal que fica tipo entre o gato e o cachorro. Certo? É como se fosse uma mistura de gato e cachorro. Mas o que eu quero falar pra vocês, o que eu quero mostrar pra vocês, é... Onde esse animal se esconde? Onde o guaxinim se esconde durante o dia? Porque a gente é muito difícil ver um guaxinim. Pois é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês, olha. Muito provável, mas muito provável mesmo, aqui seja um esconderijo durante o dia do guaxinim. Certo? Olha só isso aqui, ó. Olha só isso. Olha. Acabou ali muito cego. Mas eu não vou descer porque... Eu tô sendo anterra, não tô sem nada, mas... Não desceria ali pra mostrar pra vocês. Olha aí, gente. Olha isso. Até mais aqui. Olha. E essa caverna vai até mais lá pra dentro, porque eu só vou até aqui. Certo? Muito provável. Muito provável aí seja morado de guaxinim. Muito provável mesmo. Olha. É uma pedra gigante. Gigantesca mesmo. Certo? E a gruta fica logo aí, ó. É. Como eu falo pra vocês, eu tô aqui, mas eu tô... Eu tô de bota. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha. Ó, eu tô de bota, certo? Aqui tem que tá de bota. Eu conciliava calça... Calça jeans, né? Calça grossa. Tá certo? Então, gostaram de ver aí, a conhecer? Porque aqui, não tem dúvida. Aqui mora guaxinim. Olha isso, gente. Olha a parte do rio aqui, olha. Olha isso. Vocês conseguem imaginar que esta água aqui vai chegar em Fortaleza, no rio Managuaquim. Olha aí. Vocês conseguem ver esses peixinhos bem miudinhos? Olha isso. Olha. 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 Sinceramente, gente, parece um aquário. É um aquário todinho, gente. Olha ali, ó. Olha aqui. Pois, acredito em vocês. É essa água aqui. Passando debaixo de Fortaleza. Já está completamente contaminada. Chega lá. Mas, olha isso. Olha isso. Vamos continuar nossos percursos. Vamos tirar para Fortaleza. Vamos.